E aí pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas, estou jogando com o Zang F enfrentando o Zang F. Esse Zang F veio todo estiloso. Eita, começou bem dando o pilão dele. Pilão de novo também não, né? Toda hora pilão. De novo? Vai ser a pilãozada aqui. Ah, foi boa a jogada dele. Calma! Ah, não. Só mais um pouquinho? Toma o clássico! Tento manter uma distância aqui que eu estou vendo que esse cara está esperto no pilão. O importante desse jogo agora eu estou vendo que é o neutro. Sem desespero no pilão. E aí minha fúria do super especial. Eita, foi boa. Tem que tomar uma certa distância. Olha! Com uma pausa, ele agarrou meu pilão em cima. Eita! Como um fode! Preciso fazer alguma coisa! Ah, não! Ah, não! Eu ia ficar perto, eu não ia dar nada. Eita, essa mãozinha dele. Segura a minha também. Beleza! Beleza! Meu pilão aqui. Meu chute. Cabeçada. Ganhar da cabeçada de novo. Com a mãozinha. Fica lá. Meu, ele está toda hora dando um pilão. Isso faz com que eu tenha que ficar mais atento. Opa! Então, meu... É, mas não é fácil, gente. Ai! Olha, me colocou aqui. Foi bonita a jogada dele. Toma aqui, meu pilão. Você está chegando muito perto. Saiu do meu uso. Não quis a agarrada do fortão, não. Ah, gente. Tudo bem. Tudo bem. Não fui querer me agarrar, nada. Ó, aqui, minha porrada. O golpe daqui vai ter que ser um pouco de longe e agarrar rápido. Eu sou o ciclo rodo. Vai! Falta só mais um pouquinho. Ai, eu dei uma errada ali. Olha, foi atrás. Não sentiu. Calma! Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. De novo isso não, né, amigo? Só falta o risquinho, vai. Vixe! Ai, fute! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, comentar. E é isso aí. Tchau! 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 Tchau!